Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A questão de sobrevivência, falta de água potável, questão de alimentação, número de pessoas no planeta, só Deus mesmo, vai focar muito nesse ponto, uma pessoa brigando por seu espaço, o pessoal se degladiando. Se nós não formos a última, no máximo temos mais uma ou duas gerações devido aos acontecimentos. There will be a lot of nature, natural disasters, more than now, and so there will be a lot of bad things happening, I think, because we are destroying the nature, but I think it will last a couple of more years. Nós não somos a última geração. Acredito que muitas virão ainda, se a gente tirar um histórico de 20 anos atrás, a gente vê uma evolução muito grande. E acredito que tem muita coisa ainda por vir nos próximos 20 a 30 anos. Não, com certeza não. Cada geração tem a sua transformação. Entendo que em algum momento sim, vai haver um apocalipse para uma questão ou geológica ou bíblica, ou segundo a concepção que cada um tenha. Mas não quero que seamos a última e espero que não seamos a última. Muitas gerações ainda viram pela frente, eu não acredito muito nesse negócio de fim do mundo, que vai, sei lá, vir a um tsunami, ou acontecer um tal apocalipse que fala. Muitas gerações ainda viram pela frente, eu não acredito muito nesse negócio de fim do mundo. Muitas gerações ainda viram pela frente, eu não acredito muito nesse negócio de fim do mundo.